Olá, como você está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a Palavra de Deus para este domingo está no Salmo 33, versículo 12. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Queridos, por sermos tão felizes por termos o nosso Senhor como Deus, cuidando, amparando todos nós, gostaria de hoje compartilhar alguns ingredientes essenciais para criar uma família feliz. E não há nada melhor que ter uma família feliz, não é mesmo? Pois, nos dá segurança, estabilidade e em meio a tantas famílias destroçadas, a Palavra de Deus sempre nos dá esperança que podemos criar sim uma família feliz. Para isso, basta seguir a receita de Deus para a família. E estes são alguns dos ingredientes essenciais para isso. Primeiro, é preciso de uma dose generosa de amor, pois o amor é o ingrediente essencial de uma família feliz. É impossível exagerar nesse ingrediente. Quanto mais, melhor, todos na família precisam dar e receber amor. E o segundo item é sem egoísmo, pois o egoísmo é o ingrediente que estraga a receita. Na família egoísta, cada um cuida de si mesmo. Agora, na família feliz, todos cuidam de todos. Terceiro ingrediente é uma pitada de disciplina. A disciplina é como o sal. É necessária, mas não devemos exagerar. Sem regras, a família cai no caos. Com regras a mais, a família sufoca. E com a ajuda de Deus, podemos sim encontrar o equilíbrio. Mas, muita atenção. Todo mundo erra no sal de vez em quando. O mesmo acontece com a disciplina. Agora, para solucionar o problema, acrescente perdão. O quarto item é uma medida de obediência. E esse ingrediente, queridos, é como os legumes, os filhos. Os filhos, geralmente não gostam, mas são ótimos para a saúde. E a Bíblia diz que honrar os pais dá vida longa. A sabedoria dos pais ajuda os filhos a evitar muito sofrimento. E o quinto item é uma medida de sabedoria. Os pais também precisam comer os legumes. Os pais precisam dar o exemplo, vivendo de maneira correta e agindo com sabedoria perante os filhos. E o sexto item, queridos, é uma dose diária da palavra de Deus. Saiba que a Bíblia é como o arroz e o feijão da receita. A Bíblia ensina como viver. Quando a família estuda a Bíblia, todos aprendem como tornar a família mais feliz. Pois, uma família que ama a Deus e segue a Bíblia, esteja certo, é mais forte, é mais feliz. Por isso, agora, eu lhe convido com muita fé, com muita alegria, para juntos orarmos neste nosso momento de oração. Oh, meu querido Deus, abençoe este dia que se inicia e nos conceda paz, saúde, disposição e alegria em nossas vidas. Cuide, Senhor, dos nossos amigos, da nossa família. Abençoa cada escolha, cada caminho traçado, pois sabemos, Senhor, que tudo que for verdadeiro, assim virá. Ó Deus, onipotente, que o fruto do Espírito Santo seja sempre renovado e aprofundado na nossa vida. Senhor, ainda que a nossa fé se enfraqueça, ainda que venhamos a ser colocados à prova, de maneira nenhuma murmuraremos contra Ti, Senhor, pois temos a certeza absoluta que o Senhor nos ama e que está sempre ao nosso lado. Por isso, obrigado, nosso Senhor e Deus, pela oportunidade de vivermos mais um dia. Amém. E ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir, e um ótimo dia.